A tuberculose é hoje o principal causador de doenças infecciosas, superando até mesmo o VIH. Em 2017, matou mais de um milhão de pessoas, incluindo 300 mil seropositivos. E prestes a completar o ano da primeira reunião de alto nível das Nações Unidas sobre a Tuberculose, a parceria StopTV, a Organização Mundial da Saúde, exige ação concreta para implementar os compromissos assumidos pelos chefes de Estado e Governo sobre a doença. Como metas acordadas, devem fornecer diagnósticos e tratamentos adequados para 40 milhões de pessoas com tuberculose, incluindo 3,5 milhões de crianças e 1,5 milhão de pessoas com tuberculose resistente a medicamentos. Acazar pelo menos 30 milhões de pessoas com o tratamento preventivo e mobilizar 2 bilhões de dólares anuais para pesquisa e inovação da doença. Metas que, segundo a organização, só serão alcançadas se todos os líderes políticos, especialmente nos países com os mais altos encargos da tuberculose tomar em medidas urgentes. Em 2020, o secretário-geral da ONU fornecerá, com o apoio do diretor-geral da OMS, um relatório de progresso sobre o avanço nacional e internacional para alcançar os compromissos assumidos na Declaração Política de 2018 sobre o combate à tuberculose.